O que fazem juntos durante manhã, tarde e noite, integrantes da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Coral Zíper da Boca, Ópera Estúdio e Coro Contemporâneo de Campinas, na Sala Almeida Prado? Montam a ópera La Traviata de Giuseppe Verdi em três atos. O ritmo é intenso, momento de afinação, ajustes cênicos, ensaio, ensaio e mais ensaio. É que de 6 a 9 de setembro, músicos e solistas estreiam no Teatro Municipal de Paulínia com apresentações abertas ao público. A realização é do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, com patrocínio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais. La Traviata é 100% Unicamp em diversas gerações. Eles precisam de uma orientação grande em todos os aspectos, orientação corporal, orientação vocal, orientação musical. A gente tem uma pianista que é uma mestranda que acompanha e que é preparada para isso, para orientar também. E chegar com isso tudo e colocar isso tudo no palco é um processo que leva muito tempo e bastante dedicação. Alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de graduação, alunos de outros institutos e faculdades que não são institutos de artes, que cantam no coro também. A ópera estreou na Veneza de 1853 e é inspirada na peça Dama das Camélias. O romance central de Violeta e Alfredo norteiam a obra que exprime crítica à burguesia parisiense. É uma ópera belíssima com os temas que todo mundo já tem ouvido, se não de uma maneira ou de outra, porque ela se popularizou muito fácil. É uma ópera para sair chorando mesmo, porque ela é muito bonita, ela entra na pele. A cada ano os meninos estão cantando melhor, eles estão se envolvendo, mas eles estão chegando num nível de profissionalismo que é de cair o queixo. E a orquestra também, a gente vai se sensibilizando com as coisas de uma maneira que a música vai fluindo, simplesmente fluindo. O desafio da direção cênica foi inovar em uma obra popular e conhecida. Felipe Venâncio optou pelo futurismo em cenário e figurinos, sem perder a expressão da burguesia da época na representação maximalista dos atores-cantores. Ele adianta alguns elementos antes do ensaio geral no teatro. Vamos tentar montar uma traviata contemporânea, na verdade futurista. O nosso mote é um futurismo. É 2056, como se fosse anos depois da primeira montagem, da primeira estreia. Um cenário com algumas formas geométricas, iluminação vindo do cenário. Então a iluminação não vai ser só como a gente conhece aquela iluminação que a gente não vê. A gente vai ver a iluminação também. Então a gente está trabalhando muito com LED, placas de LED e o cenário inteiro ele tem uma iluminação própria. Como trazer essa burguesia que antes eram cerâmicas e grandes estátuas em casa? Como trazer para um presente, quem sabe um futuro, o LED? Essa iluminação interna de casa que hoje está está em todas as revistas, decoração, programas de decoração, está tudo aí. Então a gente tentou trazer isso nos móveis e no cenário. Há recursos de acessibilidade disponíveis durante as apresentações. Os convites para pessoas com deficiência visual e que vão usar audiodescrição são cortesia, mas limitados. Quem precisar de equipamentos de audiodescrição deve entrar em contato com a organização do evento pelo telefone 19 3521 6506. Na quinta-feira, na primeira récita, a gente vai ter audiodescrição ao vivo, feita pelo Laboratório de Acessibilidade da Unicamp. Esse dia a gente vai abrir para algumas instituições de Campinas que atendem pessoas com deficiência visual. E a gente vai repetir a audiodescrição no domingo, aí sim abrindo para pessoas com deficiência visual, de dentro da Unicamp e do público externo. Todos os dias a gente vai abrir uma entrada acessível no teatro. Então você que tem mobilidade reduzida ou deficiência, não precisa enfrentar as escadas que o teatro tem pela frente. A gente vai abrir a entrada pelo foyer. Ela é uma entrada da terra e a equipe está lá para te receber sem nenhum problema. Nos três últimos anos, com a ópera Don Giovanni, com a ópera Elixir do Amor e com a flauta mágica no ano passado, é que o sucesso de público é muito grande. A gente conseguiu lotar o Teatro de Paulina, que tem mais de 1.100 lugares. A gente conseguiu lotar praticamente todas as noites. A gente está apostando que a gente vai ter um sucesso de público por mais uma vez.